Olá meus webespectadores, começando mais um vídeo aqui do canal Game Curial. E pessoal, vamos continuando aqui a nossa série de vídeos com o Alan Wake. Vamos fazer a parte 5 hoje. Será que a gente vai encontrar a Alice hoje? Será que a gente vai encontrar? Eu acho que não, acho que não vai ser o suficiente para encontrarmos ainda. Vamos então para mais um Jogatina, lembrando que é a primeira vez que estou jogando esse jogo aqui. Então tudo que eu estarei vendo aqui pessoal, é o que estou vendo pela primeira vez. Vamos lá, é a primeira vez que estou jogando esse jogo, estamos explorando juntos aqui. Eu não sei como joga, estou aprendendo agora. Vamos ver aí qual é. Bom, eu estou gostando bastante até aqui, tanto que a gente já gravou, estou indo para a quinta gravação agora. Estamos aqui na floresta. A gente perdeu, acabou de perder um amigo aqui, que é Rusty. Será que é Rusty? Uma criatura matou o nosso amigo Rusty. E a gente não conseguiu salvá-lo. O Rusty, acho que ele era uma pessoa boa, Rusty. Porque ele estava com um Gold Retriever, que estava com a pata machucada, ele estava cuidando do Gold Retriever. Pelo menos deu a entender isso. Agora o que eu tenho que fazer? A missão que eu tenho que fazer aqui, pelo que eu estou vendo aqui, é alcançar o pico. O nome do pico é pico do amor, pico do amante, pico dos namorados, alguma coisa assim. É alguma coisa relacionada a casal. Pode ser amante, pode ser amor. Eu sei que é um pico. Estou com o telefone aí. O que? O que foi isso? Eu vi algo da janela. Eu vi... eu vi algo. Desculpe, Barry. É só eu indo louco. Oh, Deus. Oh, Deus. O outro amigo dele lá também, pelo jeito, está apurado. Ele ficou sozinho lá na cabana. Não alimente a vida selvagem. 100 dólares de multa. Deixa eu ver se dá pra ler alguma coisa aqui. Trilha de hiking. Centro de visitas. Ah, então, é aqui, ó. Pico do amante, é pra cá. Na verdade, tem um caminho ali, né? Ou não? Bom, eu vim da direita. Ah, não. Não tem nada, não. Vamos dar uma olhada no visual daqui. Olha que coisa linda, hein? Jogo bem feito. Olha só. Que visual coisa mais linda. Muito bonito. Eu gosto de jogo assim. Floresta. Tem cachoeiras, árvores. Jogo bem feito. Aqui foi de onde a gente veio, né? Logo... Ah, tem um negócio aqui. Manuscrito. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Pelo jeito tem bateria. Bala. Ih, rapaz. Quando tem bala é porque tem inimigo, hein? Quando tem bala e bateria é porque tem inimigo. Será que foi dali que a gente veio? Quando tem bala e tem bateria é porque tem inimigo. 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 Vamos lá, vamos lá. Para sua segurança, fique no local designado, trilha do Raik. Deixa eu ver o que está escrito aqui. A não alimentar a vida selvagem. Bom, eu sei que é pela direita que a gente tem que ir, mas eu... Meu espírito explorador está pedindo para eu dar uma olhada para ver se tem alguma coisa aqui. Ah, tem uma porta aqui. É tão legal quando tem dois caminhos, né? Ah, acho que é bala, cara. Geralmente quando tem sinais de amarelo aqui é munição ou itens ou algo do tipo. E aí, rapaz, como diz o Fred, e aí, rapaz. E aí, rapaz. E aí, rapaz. Tem umas criaturas ali, né? Dá um medo. Dá, eita. Essas cavernas assim, escuras assim, rapaz. Dá um medinho. Eu não gosto de jogo escuro. Bom, beleza. Ali foi o lugar que a gente... Veio. Vamos sair daqui logo. De tudo jeito, também acho que eu vou até encontrar parte escura lá na frente mesmo. Com a flechinha, ó, indicando itens. Com a flechinha, ó, indicando itens. Acho que eu vou até tirar um print aqui dessa cena aqui. Daí eu coloco na capa do vídeo. Beleza. Agora sim, vamos para o pique dos amantes. Opa! O negócio tá caindo do nada assim, mano. Ih, rapaz. Ih, rapaz. Tô louco, velho. Sai daí, louco, velho. Tô louco, velho. A espingarda também parece que ela dá tão pouco, né? Acho que agora eu não vou lá pegar ela, não. Eu vou ficar só com a arminha mesmo. Cadê? Cadê vocês? Ah, agora ele veio de outro lugar aqui. Bom, se bem que dá pra eu fugir também, né? Vamos ver aqui. É, ó. Meio estrategicão aqui, ó. Colocar ele em filas, né? Agora dá até pra eu... Dar uma explorada melhor aqui. Bem na estratégia, mano. Bem na estratégia. Opa. Ah, não. Achei que tinha visto algo aqui. Ó, acho que aqui é só isso agora, né? Não deve ter mais nada aqui. Olha, rapaz. Que coisa bonita, olha. A natureza. A natureza é linda. Hum. Ah, tem umas baterias aqui. Ó, um chapéu, que louco. Não dá pra pegar, não. Não. Falei que quando tinha bateria e munição é porque tem inimigos. Checkpoint alcançado. Opa. A musiquinha de suspense. Vai vir... Vai vir perigo, hein? Vai vir perigo. As coisas estão começando a se complicar. Vamo lá, vamo seguindo em frente. Ixa, velho. Eu vou correr. Opa, não dá pra correr mais, então tem que meter bala. Opa. Tem que correr. Cadê? Meio perdidão, mas perdido que o saco de groteio agora. Vai vir... Vai, é louco. Vai. Vamos, vamos. Ah. Não. Bora. Porra. Mas não morre, gato. Ixi, acabou a arma, a bala, só no pulinho escapando dele, e agora? Ixi, vamos lá, aqui vai sair um, né, aqui. O louco, velho, não dá tempo de... Tá doido, é? Aí, o louco. Dá pra correr também, né? Dá pra correr também. Aí, mais um só. Aí. Checkpoint alcançado. Aí, se eu voltar lá, vem inimigos ainda. Inoperável. Uma carroça aqui. Uma carrocita. É pra lá o pico do amor. Alerta de urso. Parece que vai ter inimigo diferente agora. Olha lá. Escondidinho atrás da pedra, né? Ó, vem um monte de monte ainda, hein. Eita. 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 aqui tentando encarar a eixo não vai dar certo, acho que tem que o negócio é ir correndo mesmo. Vamos ver, só temos que saber para que lugar que a gente vai. Eixi. Eixi. Ué, tá fugindo? Ah, o lugar que tem luz ele não vem, né? Ah, tá certo. Deixa eu ver aqui. E agora, velho? Beleza, enquanto não é o lugar que vai estar fechado. Só falta eu ter que voltar lá na... Vamos ver aqui. Ah! Ah, moleque! Então é isso. Ué, tem um manuscrito ali. O que será que significa esse símbolo aqui? Perigo de queda. Perigo de queda. Ah, tá vindo lá o... O elevador. Chegou o elevador. Por favor, mantém as portas fechadas. Ihhh, rapaz. Ihhh, rapaz. Deu ruim, hein? Lá. Ihhh. Pega a lamparina. Salve pelo bongo. É, isso eu sei. É, isso eu sei. É, isso eu sei. É, isso eu sei. Ah, então ele está desconfiado que ele é o... Que ele é o raptor dela, né? Porque ele estava lá naquele Ferry Bolt lá. Naquele Ferry Bolt do outro gameplay que a gente jogou. Acho que foi do primeiro, eu acho. Estou louco. Cadê o negócio, velho? Como que usa isso aqui? Vamos, vamos, vamos embora. Tem mais dois agora, hein? Estou louco. Ele é o raptor mesmo. E agora acabou. Agora acabou. Estou louco. Estou louco. Estou louco. Estou louco. Não sei. Estou louco. 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 Vamos lá. Só um pouco mais, eu quase consegui. Ok, está fechado. Move ou vai perder. Já? Cadê o bicho? Aqui. Ok. Não é como isso vai. Não é o programa, Wake. Ah, o louco. Essa dá para ter desviado, hein? E aí? Tem mais? Não, acabou. Acabou o fogo agora. O que é isso? O que é isso? Ah, tá difícil isso aqui, hein? Cadê ele? Espera! Onde ele vai? Vamos! Os homens estão em um lugar do inferno! Precisa se preparar, eles estarão em breve! Essa garrafa aqui! Vamos! Será que esse lixo aqui não tem alguma coisa não? Nós lhe lutamos por tanto tempo que eles continuem vindo! Dê-me a garrafa! Eles estão vindo! Isso não é como isso vai! Vem com o programa, Wake! Cinco! Traga! Acho que só tem que dar cobertura pra ele aqui Tô louco meu! Tudo da hora que a senhora tá machadada ali, minha querida mãe! Tá vendo mais! É uma espécie de cake, Rick! Não, 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 não. Ah, você está de brincadeira, rapaz. Tem mais jogadores aqui. Precisa, nós lhe lutamos por tanto tempo que eles continuem vindo. Dê-me a garota, eles estão vindo! Isso não é como isso vai. Programa, Wake. Vamos, 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 garoto, vamos. Vamos, vamos, vamos. Oh, Gastei matou. 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 Vamos cortar o ato agora. Onde está minha esposa? Eu sabia que você ia dizer isso. Gastei matou. Gastei matou. Você é uma escrita matou. Parabéns. Você vai trazer algo maravilhoso e terrível. Uma vez que nós damos você um controle proper editorial. O que você está falando? Onde está Alice? Eu quero o todo o manuscrito. Ou ela vai sofrer mal. Você tocou sua alma. Então é ele mesmo pelo jeito que sequestrou ela. Você vai me dar o manuscrito ou você vai ser desculpa. Não! Vá aqui! Eu prometo que eu vou te matar se você ouvir Alice. Você me ouve? Vá aqui! Ele tinha Alice. E ele queria o manuscrito porque ele pensava que ele tinha algum poder magico. Mas eu não tinha o manuscrito para lhe dar. Eu tive que voltar para Barry e descobrir o meu próximo passo. E agora por onde que a gente vai? Eu acho que é por aqui. Ou esse foi cansativo, hein? Esse foi trash. Tá. Ah, beleza. E agora sabe como foi por aqui que eu vi, não? Acho que foi por lá. Opa! Tem uma armadilha aqui, louco. Agora pode. Vamos ver. Agora tem dois caminhos aqui. Opa! Opa! Veio que desarmar isso aqui também. Snapar bala à toa. Opa! E aí? E aí? Umas balas. Bateria. Olha, rapaz. Louco pra dar um tiro nessa. Uma cabana lá. Uma cabana lá. Parece que é por aqui. Ô, louco. Sai daí, bicho velho. Uh, era por ali. Acho que é por cima do toque. Eu também marquei, né? Ô, rapaz do céu. Puta, duas horas pra ativar o negócio ali, cara. Cê tá doido, hein? Mas é ruim. É ruim. É ruim até dizer... Deixa eu ver dando que voltou. É ruim até dizer chega. Agora vou ter que encarar... É ruim. Pior que eu fiz tudo certinho. Escapei ali dos... Dos inimigos. Consegui subir lá na... Na madeira certinho. Porém, ali na hora de... Porém, ali na hora de... Porém, ali na hora de... Cadê agora a madeira que eu tenho aqui? De a madeira. Ué, eu tô em outro lugar agora, pô. E aí, eu tô em um lugar diferente agora. É, eu fui parar em outro lugar agora, hein? Será que é aqui? Não. Tem uma arma ali, alguma coisa assim. Não. Sai daí, bicho. Bala tem, né? Aquela hora era só fazer isso. Parece que aquela hora tava em outro lugar também, né? É, se eu sair daqui vai... É, se eu sair daqui vai... E aí, eu vou. Uma garrafinha aqui Eu sei que é pra lá Mas Descer aqui Não, caindo na água Não, não, não Não faça isso Meu Pai do Céu Não faça isso Seca pra lá Ih, rapaz Cadê a balinha daqui? Cadê a balinha daqui? Cadê a balinha daqui? Tchau, tchau. Cadê a pontezinha? Bom, lugar que tem luz eles não veem, né? Lugar que tem luz eles não veem. Tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tem algo aqui, vamos ver. Lugar escuro. Lugar escuro. Ô, louco. Ué. Que foi isso, velho? Que pancada que eu levei, lindão que veio. Ah, será que é esse negócio aqui que eu não sei o que que é? Que me bateu? Caramba. Mal um pouco ali, ó. Queima com a luz. Tchau. 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 Vamos ver. Tá, agora a gente vai subir aqui, né? Parece que tem mais alguma coisinha. Chutar. Tchau. 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 E agora? Entendi. Cadê o negócio que eu chutei? Tchau. 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 Tem alguma coisa a ver com isso aqui? Tchau. 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 Ah, eu tenho que pular aqui. Quer ver? Será que é isso? Não. Quase que eu faço besteira aqui. Ah, tem alguma coisa lá. Acho que é aqui mesmo, hein? Duas. Uma garrafa aqui. E agora? Estamos perdidos novamente, hein? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Tá, aqui é do outro que eu vim. Aqui é de onde eu vim. Beleza. Ih, mas agora não tem mais nada aqui, pô. Ah, tem uma escada aqui. Vamos lá. O negócio tá desmoronando e o cara subindo lá, hein? Corajoso. Tá, aqui foi de onde que eu vim essa escadinha aqui. Tá, 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 cadê, cadê? Se tiver alguma coisa aqui. Ah, então era isso, então. Ui, ostras, sai daí, louco, velho. Querendo se matar aí. Dá uma leadinha aqui por onde que eu vim. Foi bom explorar você, casinha, cabaninha. O que é agora, velho? Pô, não morre não, hein? Ixi. Lúca. Não tem alguma coisa aqui. Não Uma arma aqui Será que acerta ele? Não acerta nada Se for só um Se for só um tá morto Poderia ver se não tem mais nada aqui, né? Acho que não tem não Vou achar um checkpoint pra nós finalizarmos o vídeo Já foi uma hora de vídeo Acho que o certo era pra cá, né? Ah, tem um Um lugar pra subir aqui Tô com a sensação de que Esse local não foi explorado Ainda, suficientemente É quando você tá com a sensação De que tá deixando alguma coisa pra trás Tchau 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 Eita Tchau 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 Se inscreva no canal e ative o sincronismo. O motosserra acho que é uma só, hein? Bom, vou ficando por aqui, na próxima a gente passa então já que a gente voltou. É isso aí pessoal, vou ficando por aqui, até o próximo vídeo e beijo do Neigo e até mais.